Fala galera, Rafagacê aqui, e hoje a gente vai jogar Infernax, esse aqui que é um jogo estilo Metroidvania, dá pra ver aí né, bem antigaço, estilo pixelizado e tal, de Mega Drive, se for em Nintendo. Mano, parece bem interessante, eu tô jogando aqui no Nintendo Switch, então acho que o jogo funciona muito bem com o console da Nintendo. Amorada, vamos ver se é legal, antes de começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque é de durer mais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live, e vambora. Infernax, tá, novo, registre seu nome, Alcedor, não, o programa deu esse nome, vai ser esse nome. Modo clássico, modo casual, não, modo clássico. O jovem Duque Alcedor, cansado das violentas cruzadas, finalmente retorna para casa. Porém, Alcedor não sabia que, no ano anterior, algo havia sido levado da Terra Santa para sua terra natal. Um livro misterioso, escrito por um homem insano, cujo texto, acredita-se, esconde um temível poder. E aí, onde começa a aventura de Alcedor? Caramba, tem uma faixa na cabeça ali, pro Hamburg, pro Ryu. Costa de Upel. E aí, mano, aí Nintendo, tudo em português, olha que bonito. Tá, eu tenho um delayzinho, como vocês sabem, porque eu tô jogando no Nintendo Switch, com a placa de captura, sempre tem um delayzinho. Eita porra. Caralho, zumbi, mano. Tá, bate nesse puto. Toma. Vambora. Olha, inseto. Tá, ele me ensinou a pular. Eu não abaixo? Eu abaixo. Ah, não. Uma vida. Mano, é tudo culpa do delay, eu juro. Sangue na cabeça do zumbi, que eu não sei bagulho. Por isso que você... Tá, dá pra entrar aqui? Trancado. Nostalgia vai aonde, mano? Já que eu nunca fui muito fã do Castlevania, não, né? Eu vou te falar. Eu adoro Metroid, mas Castlevania, nem sei. Ah, não. Ele vai ficar ali. Vai pra lá, meu querido. Porra, fodeu. É... Caralho, tô ajoelhada no queixo, mano. Caralho, virou... Caveirinho. Tá, vambora. Não, calma. É só pra ver como que é a tela de morte, né? Costa, deu o pé. Ele corre? Não. Tá, vem aqui zumbi, vai. Comendo a porrada. É só que tem save, loading ou... Não vai ser sempre assim, morre ou volta aqui pro começo. É só que o jogo dos antigos era assim, né? Pra judiar. Tá, vambora. Eu tenho mana, eu consigo dar poder. Ainda não, né? O jogo não ensinou. Deixa eu ver. É, nenhum dos outros botões funcionam. Eu morri, direto. Ah, mano. É difícil jogar com o delay do controle. Tá, não. Vamos lá. Para disso. Vambora, vai. Chega de brincar, vai. Toma, toma, toma. Toma. Chega. Vambora. Estou fazendo entretenimento aqui, morrendo de propósito. Não vou mais. Vambora. Vem que vem. Vai, toma. 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 Muito bem. Vambora. Eu fico tudo cheio de sangue. Tá, toma. Vai, morre, vai. Vire sangue de mim. Ah, se pular sai. Legal. Tá, calma. Muito bem, velho. Falei, agora não morro mais. E você, amigo e inimigo. Mate-me. Escolha o destino. Destruir. Ajudar. O que eu vou ajudar, velho. Ele virou um zumbi, mano. Vou sapecar esse cara, velho. Toma. Que haja misericórdia para mim quando chegar a minha hora. Caralho, velho. O jogo tem escolha. Olha o tanto de sangue. Eita, porra. Foi mal, mulher. O que é isso? O que é isso? Olha, um save. Salvaram o jogo, mano. Que tecnologia incrível. As preces suprimem a dor da batalha. Tudo bem. Vamos embora. Caralho, os olhos que tu dos vê, mano. Ai. Nossa senhora. Toma no olho. Vem aqui, vem. Tudo bem. Vai acontecer? Tá. Ô, louco. Ai, é sacanagem. Tá, tá. Toma, toma, toma. Tudo bem. Por que aquela mina passou por aqui, mano? O que é isso aqui, mano? Tá. O que é isso aqui, mano? Tá, por que que dava pra ir pra esquerda, lá? Talvez eu não devesse vim aqui, mano. E ali, dá pra descer aqui. Dá pra descer, mano. Incrível. Um lugar secreto. Caralho, que que é isso, mano? Tem um guru perneta. Olha, um baú, mano. Falei que era secreto. Muito dinheiro. Tá, agora tem que voltar tudo. Pô, musiquinha é maneiríssimo. Tá, agora eu não sei se era pra estar vindo pra cá mesmo, ou se era pastrinho. Agora a gente vai estar vindo pra cá. Do que há, Alcedor? Precisa de sua ajuda nessa batalha. Ô, louco. Calma. Caralho, eu só tomei uma. Se eu ficar parado, eu descendo com o escudo. Mas foi bem na hora que eu bati, pulei, sei lá. Bom, galera. De qualquer forma, deu pra gente ter uma ideia de como que é o game. Tá bem maneiríssimo, velho. Nostalgia bate forte. Espero que você tenha curtido. Se inscrever, dá aquele like. A gente está na próxima nova live. Valeu! Tchau, tchau.